Cara, eu sinceramente, eu estou completamente decepcionado com a Microsoft se rendendo a uma agenda política Eu já falei isso diversas vezes aqui, que eu não gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto Mas quando afeta os gamers, a gente não pode ficar calado Na minha opinião, tudo que é forçado na vida, tudo, você pode colocar tudo, tudo que você faz de maneira forçada é ruim É péssimo E isso aqui, na minha opinião, é forçado demais Olha isso aqui Microsoft aconselha produtores a evitar personagens femininas com proporções corporais exageradas A inclusão, diversidade e representação tem como objetivo de promover a inclusão e reformular as normas dos jogos A Microsoft está defendendo uma nova abordagem à representação das personagens presentes nos videogames Cara, isso aqui são tantas coisas erradas As empresas, ao invés de se preocupar em entregar jogos bons Que é o que tem faltado nos últimos anos Você pode achar um ou outro jogo bom e dá para achar, beleza Mas a quantidade de jogos bons Você acha que está legal? Você acha que está legal? Eu não acho As empresas não querem se preocupar com isso Somente é agradar uma agenda política Sabe? Isso me irrita, cara Isso me irrita Porque é algo que sempre aconteceu tão naturalmente Agora as pessoas tudo Não, porque a gente tem que fazer a inclusão de tudo Para que as pessoas se sintam representadas Olha essa parte aqui, velho As recentes orientações da gigante da tecnologia Incitam que os criadores Devem evitar a perpetuação de estereópticos de gêneros supostamente negativos É a repensar a consensão das personagens Em especial das protagonistas femininas Trata-se de uma proposta de ação para a inclusão de novos modelos de produtos A iniciativa é a ação de inclusão de produtos A ajudar os clientes a se sentirem reconhecidos Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Essa pergunta é para todos Todos vocês aí Coloquem nos comentários Você precisa que um jogo faça algo para você se sentir reconhecido Seja pelo tom de pele Seja pela sua opção sexual Seja sincero, você precisa disso Eu quero que você me responda nos comentários Se você está vendo o vídeo até aqui e não pulou Me diga Você precisa Que algum produtor Algum desenvolvedor faça algo para você se sentir representado Quantos jogos bons você jogou na sua vida Que eu não te representava em nada Por exemplo Jogos do Sonic Porra, tem alguma coisa no Sonic que me representa? E ele nem parece um porco espinho para início de conversa E aí? E ele tem alguma coisa? Ele tem alguma coisa que te representa? Não É um jogo foda Eu acho E aí? Quantos jogos eu já joguei na minha vida? Ninja Gaiden Porra, eu sou algum tipo de ninja por acaso? Solta estrela? Dá espadada? Eu sou alguma coisa desse tipo? Não Simplesmente foi um jogo marcante para mim GTA Porra, vamos falar do GTA Você se sentiu representado de sair Atropelando um monte de personagens? Que eu tenho certeza que você fazer isso no GTA Explodia prédios, carros e tal Você se sentiu representado por causa disso? E por sinal, o CJ do GTA San Andreas ou San Andreas É um dos personagens mais conhecidos É um personagem negro Eu tenho certeza que você Você que jogou Nem é da cor dele Mas você gostou pra caramba do jogo Você não precisou se sentir representado Para ter gostado do jogo Como eu gostei pra caramba Que eu joguei a versão do Play 2 E joguei várias variantes, né? Joguei GTA San Andreas de Dragon Ball De Spider-Man Enfim Pra mim o jogo tem que ser divertido Por falar em Spider-Man E eu lá me sinto representado Porque o Peter é branco Eu não sou o Homem-Aranha, porra Não sai pulando prédio Eu joguei porque o jogo é legal E porque você pode ficar jogando o T em todo mundo E na vida real não joga o T em ninguém O que tá faltando na indústria são bons jogos Não é representatividade, Microsoft Não é inclusão Porra, isso já vem acontecendo ao longo dos anos Essa inclusão Se você pegar os personagens mais conhecidos no mundo dos games E a maioria são mulheres São caras negros Não precisa dessa inclusão forçada Meu Deus Cara, é uma bizarrice isso aqui Do tamanho do mundo Vocês estão simplesmente Na moral Vocês estão destruindo o mundo dos games Essa é a verdade É cada vez mais esse tipo de coisa É cada vez mais lacração Chatice A Stellar Blade é um exemplo de um jogo Que tentaram cancelar Porque a personagem tinha corpo volumoso Então os jogos não podem ter mais personagens Imagina a pessoa em tão real Ela não pode sair de casa Não, eu sou muito gostoso Eu não posso sair de casa Porque eu vou ofender As que não são bonitas As que não são gostosas Cara Ajudar os clientes a se sentirem representados Apresentar um conjunto de considerações Para que os criadores garantam Que suas criações tenham impacto Num público diversificado Cara, mas não precisa Meu Deus do céu Velho Não precisa, cara Você pode ter certeza Que a maioria das pessoas Que são gays Trans Que sejam A maioria Não estou dizendo que são todos Nem estão preocupados com isso Só querem jogar bons jogos Eles não precisam se sentir representados Acredito eu Eu sei que existe ali Uma Né Uma Uma bolha pequena Que faz barulho pra caramba Não, porque tem que ter, cara Todo jogo tem que ter Uma mulher trans Todo jogo tem que ter Uma mulher Ou um cara negro Entendeu Tem que ter Eu sei que existe esse público Mais Hardcore Que faz muito barulho Você não tem que escutar esse público Você tem que escutar quem joga Quem gosta de videogame Entendeu Vocês estão destruindo A indústria dos games Entendeu Porque vocês estão preocupados Com esse tipo de coisa E vocês não estão entregando bons jogos Microsoft Você é um grande exemplo Você devia calar sua boca De parar com essas agendas Políticas patéticas E entregar jogos melhores Porque tirando aí O Forza e o Guias E talvez O Hi-Fi Rush E o Starfield O Hi-Fi Rush Até passa O Starfield Fica aí Naquela, né Divisão Muitos acham uma bosta Muitos acham bom Tirando esses que eu citei Nos últimos anos Você só entregou lixo Você só entregou lixo Redfall O Blind Edge Crackdown 3 Grounded Hoje pode ser até legal O Sea of Steel Mas foi entregue como lixo Também levou anos e anos Para ser algo mais interessante Então você tem que estar Preocupado com isso De entregar bons jogos E não com esse tipo De coisa patética Na minha opinião Isso aqui é patético Qualquer empresa que fizer Isso aqui é patético Eu digo e repito Nada que é forçado É legal Nada que é forçado É legal Se você joga algo Contra a sua vontade É ruim Se você come algo Alguma comida Que não gostou Contra a sua vontade É ruim Se você vai passear Contra a sua vontade É ruim Você acha que você vai Entregar bons jogos Forçando esse tipo de coisa? Você tem que deixar Que os criadores Os desenvolvedores Façam algo E se os caras Quiserem colocar Entendeu? Beleza Agora você vai chegar Para o seu time De criadores E falar assim Galera Todo nosso jogo A partir de agora As personagens Não podem ser bonitas Não podem ser gostosas E tem que ter Todo tipo de diversidade Você acha que Você forçando Os seus desenvolvedores A criar coisa Que eles não querem Vai sair algo de bom nisso? Deixa vir natural Se os caras Quiserem botar Bota Se os caras Não quiseserem botar Não bota E se botar E vier um jogo bom Porra que legal Bacana É isso que a gente quer Nós gamers Queremos jogos bons Cara Não dá É por isso que Se você olhar Mi ID nos últimos jogos Eu só joguei retro Eu só joguei retro Se você pegar Por exemplo O Sea of Star Que é um jogo novo Mas com mecânica Gráfico ali De jogo retro São dois personagens São dois protagonistas No jogo Menino e menina E o objetivo deles É o que? Eles viraram Guerreiros do solstício E salvar o mundo Basicamente Essa É a história Do jogo Estou simplificando muito Para você poder entender Não tem ali O jogo não está preocupado Em dizer Qual é a opção sexual Da menina Do garoto Não tem nada disso E eu achei o jogo foda Ele não está preocupado Em entregar esse tipo de coisa Ele está preocupado Em te entregar Uma coisa realmente boa Uma história foda Uma gameplay Gostosa Um gráfico retro Porém muito bonito Até para um gráfico retro É um gráfico bonito E é isso Olha o Demest Vamos simplificar A história do Demest É o mensageiro Que tem que levar a mensagem E aí você é um ninja Lá e tal Que você viaja Entre os tempos Passada e futuro Para você poder passar De certas partes Do jogo Você tem que ficar Alternando entre Passada e futuro E é isso É isso O jogo basicamente É isso E aí Precisou? Eu não me sinto Representado ali Porque eu não sou um ninja Não sou um mensageiro Eu não taco shuriken Ninguém Não faço mortais Em cima de magias De inimigos Não me sinto representado Por causa disso Eu gostei Porque o jogo É foda Porque o jogo É bom Para caramba Desafiador Entende O que eu estou falando? É isso Que a gente só pede Jogos bons Ponto A gente não está Interessado Na opção sexual Do personagem Na cor Do personagem Nas ideias políticas Do personagem A não ser Porra Cara A gente quer Uma coisa boa Só Só isso E a indústria Nos últimos anos Não vem entregando Excelentes jogos No máximo Jogos medíocres Cheio de microtransações Antigamente Existiam jogos ruins Antigamente Claro que existia Sempre existiam jogos Muito ruins Em qualquer geração Só que a diferença É que antigamente Para cada um jogo Muito ruim Existiam três jogos Muito bons Hoje é o contrário Hoje para cada um Um jogo muito bom Existem três Muito ruins Você tem que Praticamente Usar lupa Usar Tudo que for Sinistro Para tentar Achar um jogo bom É como Achar uma agulha No palheiro Sabe Eu vou deixar o link Na descrição Porque tem mais coisas Aqui Mas eu já estou irritado Eu não estou com a cabeça Para ficar lendo Essas coisas aqui Tem até bastante coisa Né Então Eu vou deixar o link Na descrição Sinceramente Cara Para mim A Microsoft Perdeu completamente O meu respeito Com isso aqui Entendeu É Para mim É um É uma forçação De barra É uma forçação De barra Uma empresa Que não está preocupada Com o consumidor Né De entregar bons jogos Ela está preocupada Em agenda política Assim como as empresas Também lá As empresas lá Que só querem fazer jogos De serviço A própria Warner Falou Ela admitiu Que o jogo do esquadrão Foi um fracasso Mas sabe o que ela falou Não A gente vai fazer de novo Um jogo de serviço Mas não querem mais Entregar jogos bons Ela quer entregar Qualquer coisa Que dê certo É ganância Agenda política Cara Está difícil Está difícil Eu acho que o mundo Dos games Se continuar Nesse ritmo Não vai passar Da próxima geração Não É só minha opinião Pode ser que passe E eu erre Tomara que eu erre Mas também não adianta Eu errar Passar da geração Playstation 6 Vim Playstation 7 Ficar nisso aí Véio Bom Enfim Deixa a tua opinião O que você acha Disso tudo aí Da Microsoft Em sua inclusão Né Cara Nem acredito Que eu estou Que eu vi Esse tipo de coisa Cara Você me deixou Completamente decepcionado Com a empresa Eu sei que muitos Vão pensar assim Pô Então você é contra Não Eu não sou contra Inclusão de nada Entendeu Eu jogo videogame Mais tempo Que a maioria de vocês Que possam estar Comentando esse tipo de coisa E eu já vi Inclusão De todo tipo De personagem Em todo tipo De jogos Que você possa imaginar E a maioria Desses casos Vieram de forma natural Não foi nada Forçado Cara Até mesmo Os jogos Que o pessoal Implicou Pra caramba Que o The Last of Us Parte 2 Ah não Porque essa Hebe aí Cara Não sei mais o que Ela é forçada Eu não acho Claro Aí se trata muito De opinião Eu não acho Forçado Entendeu É só minha opinião Mas você fazer isso Em todo jogo Vamos imaginar Que a Naury Dog Por exemplo Pegue E todo jogo Que ela faça Não estou falando Da franquia The Last Porque com certeza O The Last Part 3 Vai ter a Hebe de novo Se lançarem mesmo O The Last Part 3 Eu falo assim Se todo jogo Os caras fizerem Uma personagem Que tem um corpo Mais masculino Igual É a da Hebe Né Se eles fizerem Isso em todo jogo Aí eu vou achar Que realmente Os caras estão Querendo forçar a barra Entendeu O que não é o caso Ali Do Do The Last Que já no primeiro jogo Já mostrava Por exemplo Que a Ellie Seria muito foda E ela é foda Mesmo ela perdendo Ali pra Hebe Eu acho ela foda Entendeu Então pra mim Foi algo natural Nesse caso ali Entendeu O que eu não acho O que eu não acho natural É você descaracterizar Personagens Né É você Todo jogo Que você vai lançar Você ficar com essa agenda Não A gente tem que fazer Personagens Gays Trans LGBT Sei lá Esse tipo de coisa Eu acho que não precisa Eu só A gente só quer jogos bons Só isso Só isso que a gente quer Senão Simplesmente Eu vou ter que virar Um retro gamer Jogar só jogos retros Que não tava preocupado Com esse tipo de coisa Na época Criava ali personagens Se a personagem mulher Fosse foda Foi beleza Foi assim com a Lara Croft Fizeram o Tomb Raider E virou um jogo lendário Um dos mais conhecidos Que uma personagem feminina Perez Entendeu Não precisou ser forçado Jill Pica Das Galáxias Claire Também Porra Principalmente No Códio Verônica Meus amigos A Claire É um tanque de guerra No Códio Verônica Ela tanca Muita Mordida De zumbi No Códio Verônica É bizarro Como ela é forte Beleza Ela pode ter se preparado Todos esses anos Para ser Forte Musculano Para poder aguentar Ali As pancadas Dos bichos Não só as mordidas Os tapas Também Que eles dão Umas porrada Lá Uns bichos lá Que esticam o braço Te dão um porradão Então Esse tipo de coisa Que a gente quer A gente quer algo Que aconteça naturalmente E não forçado Parecendo que Em todo jogo Que você criar Microsoft Você vai ter que fazer Esse tipo de coisa Para agradar Um público minúsculo Que se sente mal Com isso Enfim Chateado já Vou deixar o link Na descrição Deixa o like Deixa a sua opinião E não esquece De falar Se você Se você Precisa ser Representado No mundo dos games Quantos jogos Você já jogou Que você foi representado Quantos jogos Pode ser Que um ou outro Personagem Se pareça comigo Mas e aí E aí É Complicado O jogo Que eu mais gosto A franquia Que eu mais gosto É Sonic O Sonic Não se parece Nada comigo O Oriço O Oriço Azul Nem se parece Comigo Eu gosto Do Sonic E aí Deixa o like Compartilhe Se puder Vira membro do canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis